Esses 12 minutos, como é que vai funcionar? São 45 segundos em exercício e 15 segundos de descanso, certo? Então, quais são os exercícios? São 4 que a gente vai fazer, tá? O primeiro é o climber duplo. O climber duplo a gente fica em posição de prancha. Se você tiver qualquer dúvida, todos os exercícios estão lá no primeiro vídeo da orientação, tá? Dessa semana. Tudo que a gente usa, os exercícios que usa na semana, sempre é o primeiro vídeo. Vocês podem voltar e ir lá e ver a explicação com detalhes. Aqui eu vou dar uma pincelada, mas qualquer dúvida que você tenha, volta lá, certo? Gente, a mão é embaixo da axilas, não pode ser na frente, ok? Embaixo da axilas, cabeça, a frente da mão. Fique nessa posição. Se você ficar aqui, vamos conversar no trapézio, certo? Faz o bracing, como eu já ensinei também lá no início da semana, que é a ativação da musculatura abdominal. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que ativar o abdômen. Então, inspira, travou. Tranca o xixi, ok? Trancou o xixi? Beleza. Não embaixo da axilas. Estendeu a perna, estendeu a outra. Esse aqui, para quem é avançado, tá? Vai fazer o avançado, certo? Vai trazer os joelhos. Bem, tá? Traz bem o cotovelo, o joelho até o cotovelo e retorna. Certo? Isso aqui, ó. Agora, iniciante. Para quem está começando, gente, e está com dificuldade nesse movimento, mas consegue vir menos e estender, beleza. Não dá. Faz um de cada vez, ó. Certo? Tem várias formas que a gente pode estar adaptando. Então, não dá com as duas pernas, pode fazer alternando. Outra coisa. Às vezes, está com dor de um punho, aí, o Dani não consegue. Beleza. O que nós vamos fazer? Para quem tem problema com o punho, faz o brace, né? E fica na posição de prancha e isometria. Certo? Não vai ter movimento de perna. Com certeza, com o movimento de perna, a gente vai ficar mais intenso o treino, tá? Mas, para quem sente punho, fica na posição de prancha, ok? Beleza. Mas, isso é para quem tem lesão, tá, gente? Se não, insiste. Segundo exercício, abdominal em V. Abdominal em V. Abdominal em V é o mesmo que ele inverte. Dá para ver bem, hein? Não. Pé também. Braços tendidos ao longo da cabeça, tá? Faz o brace. E aí, esse é o avançado. Sobe. Opa, some. Toca no pé. Gente, vai para cima, ó. Não é para frente, viu que não deu certo? Para cima. Para cima. Esse é o carnivete, tá? Dani, não consigo, beleza? Para iniciante. Uma perna de cada vez. Mesmo assim, está muito difícil. Dobra os joelhos. Dobra os joelhos. Dobra os joelhos. Ok? Abdominal twister. Abdominal twister é, primeiro, eu vou tirar, fique no calcanhar, inclina o tronco e enrola um pouquinho. Faz o brace, tá? Faz ativação do abdômen. Perfeito? Estufa o peito. Tira uma perna, tira a outra. Junta os pés. Une as mãos. E aí, a gente vai fazer os laterais. Ok? Evita de abrir os joelhos, tá? Desequilibra. Também, esse é para avançar. Para iniciante, calcanhar no chão. Contrai, faz o brace. Une as mãos e faz o giro do tronco, mas com os calcanhares no chão. E o último exercício, vamos suar. Joelho alto, aqui em cima, alterna, tá? Na ponta do pé, flexiona o joelho. Não dá joelho baixo, a gente chama de flash dance. Ok? Meu filme pré-dileto. Bora então para os nossos 12 minutos, gente. 45 segundos em exercício, 15 segundos de descanso. Prepara, vamos soltar o som de J. Cronômetro. Respira fundo. Primeiro, climber duplo, hein? Depois, abdominal canivete. Depois, twister. E depois, joelho alto. Não faz mais nada, não para o treino, hein? Dê continuidade os 12 minutos. E se der para dobrar esse treino de sexta-feira, vai lá e dobra, ok? Bora fazer os 45 segundos em exercício e 15 de intervalo. Vai lá, climber duplo. Vamos lá. Contrair esse abdômen, gente. Tá fixa aí? Ó, iniciante, bem menos. Não deu? Faz aqui, ó. Certo? Mas se dá, vai embora. Dá um bom, 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 bom. É 45 segundos. Máximo de intensidade em 12 minutos. Só. Acabando. Ó o treino. Boa. Matou. Abdominal. Canivete. Respira, faz o brace. Avançado. Sobe. O máximo de repetição, gente. 45 segundos. Iniciante. Alterna. Não consegue. Dobre. Dobre. Dobre, gente. Ok? Continua. Vamos lá. Se dá mais um pouco avançado, faz. Desce. Opa. Acabando. Boa. Game on, né, gente? Uh! Eu só tô com uma sonha ainda. Você sabe ver? Vamos lá. Iniciante. Isso, gente. Avançado. Aqui, ó. Faz o brace. Com três, Capitão. Vamos para. Iniciante. Calcanha no chão. Ó. Respira. Tá pegando muito. Beleza. Iniciante, ó. Ó. Levanta uma perna. Vai treinando, patinando. Vem lá. Boa. Nossa. Vamos embora, gente. Vem lá. Respira fundo aí. Descata no nariz, sopa pra boca. Máximo, hein? Vai. Bem alto, bem alto, bem alto. Vem lá. Vem lá. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Não deu aí. Aí, aí, aí. Vinte segundos. Vamos embora, vamos embora. Isso é só a primeira semana, hein? Tá fecha? Fica correndo. Fica correndo. Cinco segundos. Bom. Climber duplo. Segunda rodada. Vamos dar... Vamos dar três rodadas. Respira. Vamos embora. Climber duplo. Traz a perna. Solta o sol, DJ. Não para. Se não der, aqui, ó. Uma pé de cada vez. Ou traz menos. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Capricho. 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 Boa. Last. Uh. Vamos lá. Pode se ver. Melhor. Pode. Foi! Vamos lá. Faz um 3. Não quero que eu continue com as duas. Resistente. Bora, gente. Vambora. Solta o ar. Não dá mais assim. Dobra. Vambora. Tá difícil de mim também. Vambora. Pra vocês verem. É assim. Todo mundo tem o seu limite. Também tem, meu. Vamos comigo. Não pode desistir. Twister. Aguenta. Quantos minutos, né? Quantos minutos? Aguenta, gente. Apoia para ganhar o insert. Vambora. Tá queimado. Vamos trabalhar esse adômio. Vambora, vambora. Contrai. Respira. Se trancar a respiração, fica tudo errado, hein? Respira. Vambora. Joelho alto, gente. Vamos lá. Joelho alto. Respira. Cinco segundos. Tá? Vai. Bem alto. Bem alto. Bem alto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Trinta segundos. Se não dá aqui, ó. Flash dance. Aí volta. Vocês podem estar oscilando para ganhar condicionamento e força. Como eu estou fazendo. Vamos lá. Fazendo assim, a gente vai ficar muito mais forte. Vamos lá. Vamos lá. Dez segundos. Aguenta. Vem. Quatro. Vem. Quando o grilo começa a apontar, falta três segundos. A gente fica feliz quando escuta o grilo. Terceira e última. Trinta e duplo. Gente, está muito difícil. Mantém esse ritmo. Diminui. Já está trazendo menos o pé, ó. Mas eu não paro. Não parem. Vai. Contrair certo, toma. Ai, vem, grilo. Nossa. Está acabando, gente. Então não, canivete. Respira. Foi. Para cima. Vai encostar lá no pé, ó. Em direção ao pé. Volta. Volta. Vem. Respira. Solta mais. Planta. Vai. More. Isso aí, gente. Respira. Respira. Vamos lá. Foi. Ok. Aperta, gente. Se não dá, iniciante. Está acabando? Aguenta aí, aguenta aí. Senta os pés. Fica só no acompanhar. Está acabando? Cinco segundos, gente. Meu Deus. Sai dela, gente. Só a puxada, DJ. Animar. Vamos, ensina. Ensina. Sai dela, gente. Último exercício. Vai. Se entrega, se entrega. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aguenta, 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 aguenta. Aguenta, aguenta, aguenta. Vinte segundos. Se não dá aqui, ó. Mas vai dar, vai dar, vai dar. Vamo, 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 vamo. Dez segundos. Vai, 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 vai. Cinco. Quatro. Dois. Valeu, gente. Se dá pra dobrar, já engata aí os vinte e quatro minutos. Só não esquece de me marcar. Valeu, gente. Um ótimo final de semana. E aproveitem pra fazer uma caminhada. Pra não perder o ritmo. Sessão completa. Sábado e domingo. Bora. Até semana que vem. Valeu.